Olá pessoal, são 8h40 da manhã, hoje é vídeo de compras de mês, mês de maio de 2023, vamos acompanhar, estou aqui na atacadão de novo, vamos ver o que a minha convidada tem aqui no mercado, o que a gente vai conseguir fazer com o nosso vale alimentação, vem acompanhar também. E quem acompanha mensalmente os vídeos de compras de mês sabe que eu faço todo mês a listinha aqui, manual com caneta, mas esse mês eu vou fazer diferente, eu acabei de conhecer um aplicativo chamado E aí Quanto Gastei, então dessa vez eu vou vir aqui a mão para o pessoal ver. Já baixei o app aqui, já fiz a minha lista, o que é que esse aplicativo é? Funciona como calculadora, lista de compras e até para conversão, então se você estiver em outro país, quiser converter para saber quanto você vai gastar, quanto você tem de dinheiro no bolso e para quando você chegar no caixa você já tem mais ou menos uma ideia de quanto você vai pagar, então esse aplicativo aqui vai te auxiliar muito. Então eu já fiz previamente a minha lista de compras, detergente, sabonete, já incluí tudo aqui e no item de descrição eu coloquei a quantidade de cada item e agora eu venho só aqui, nova compra, então vou iniciar com vocês. Eu desejo utilizar a conversão de moedas, nesse caso não porque aqui a gente vai trabalhar com a moeda real, então não. Vou colocar aqui, nós estamos no atacadão. Continuar. Para iniciar a compra é só tocar no botão verde e a tela enquanto começar a adicionar os seus produtos, então vamos adicionar agora. Como eu já tenho aqui a minha lista, vai ser muito mais fácil. Então eu venho aqui na lista, vamos começar com cereais. Então vamos lá para arroz, já que eu estou aqui, mostra aí amor. Estou pertinho do arroz, então eu já vou clicar aqui, vem cá. Arroz branco, então vai lá para o meu carrinho. Vamos descobrir agora qual o valor do arroz e eu já volto aqui para mostrar para vocês o que eu vou incluir e a quantidade que eu vou levar. Já viram ali o valor do arroz, R$4,89. E aqui eu vou colocar 2. Prontinho, então ele já fez essa soma, vamos para o próximo. Prontinho, então vamos lá. Vamos para o próximo. Prontinho, então vamos lá. Hoje, não baixava um, trouxe dois livros. Assistindo um vídeo de compras do mês de uma pessoa que apareceu para mim no Youtube, ela comprou esse aqui, esse é o segundo mês que eu estou comprando essa marca, que é o mais barato aqui da Tacadão. Ela perguntando se era bom e realmente, é bom sim, ele é como se fosse folha dupla mesmo. Estou gostando muito. Antes eu comprava do Malu, mas agora esse aqui como está mais em conta, eu não faço questão, então sempre pega o mais barato. Esse aqui é muito bom, é enxuta. Esse aqui não estava na minha lista, então vou incluir agora. Estou aqui na seção de shampoo de bebê. Não, não estou grávida, é porque o meu querido marido fez transplante capilar e ele precisa de um shampoo de bebê Johnson Baby amarelo. Vamos aqui olhar pra cá. Se ainda não saiu, mas vai sair logo completo no transplante capilar dele, se você tem interesse curioso de saber. Agora ele só pode usar por três meses esse shampoo aqui. Então vou levar esse pequenininho de 200ml, que está R$ 20,90. Shampoo de glicerina assim, neutrinos amarelos. Então vamos lá, vamos pro caixa e eu vou incluir aqui agora o valor R$ 20,90. Foi. Nossa conta, por enquanto R$ 56,81. Vamos simbora. Aqui na seção de lenço de umedecis eu encontrei esse aqui, neve, R$ 48,00, lenço de umedecis por R$ 13,90, então vou botar no carrinho esse aqui por enquanto. Se eu não encontrar outro que contenha álcool, eu vou levar esse aqui, que lá em casa acabou. Pra higienização, esse aqui tá top. Feijão, vou levar só um hoje preto, tá R$ 8,50, eu vou levar da mesma marca do mês passado, esse aqui máximo do que é da Urbano. Eu peguei até os dois aqui pra vocês verem. O Urbano mesmo tá R$ 9,50 e esse aqui tá R$ 8,50. Pra vocês verem como, ó, os grãos são super super parecidos à qualidade. Eu acho que a diferença mesmo é só a marca, né, que é o Urbano tem mais tradição. E aqui que é a seleção eletrônica de grãos, eu acho que esse aqui a seleção é um pouco menos rigorosa, mas mesmo assim os grãos são muito similares, muito similares mesmo. Ó, não tem nada quebradinho, então a diferença de R$ 1,00 compensa sim, um quilo, um quilo. Tipo 1, tipo 1, grupo 1, feijão comum. Ó, tem as mesmas especificações. Vamos nesse aqui. E eu vou levar essa tampa aqui pra micro-ondas que é super útil, eu não tenho e meu micro-ondas sofre toda vida que eu vou esquentar alguma coisa. Eu uso muito micro-ondas, isso aqui ajuda a evitar que esparrame aí pra cima. Ó, tem essas entradinhas aqui que saem lá e tá R$ 6,50. Vou levar. Entra em ação, por favor, tá? No mercado. Tô agindo aqui, tá atuando, né? É, tá atuando, né? Hoje não tem o Troia transparente que tá R$ 1,19, só tem esse verde, então, olhando aqui, tá muito bagunçado. Eu vou levar o Guarani, esse aqui que é o neutro, que tá R$ 1,19. Hoje eu vou levar um desengordurante aqui pra limpar fogão, azulejo e eu vou levar esse aqui pro Sodo Contra. Já ouvi falar muito bem desse Mr. Muscle, mas além de tudo, o preço tá muito alto, então eu vou testar esse aqui porque o meu objetivo é testar coisas novas pra passar a minha experiência pra vocês, então eu encontrei esse aqui, ó. Nunca vi essa marca Zap, tá R$ 10,70, gostei até, ó, bem cheio de espuma. Aqui tem as informações, deixa eu ver de onde é que ele é. São Paulo, Taboão da Serra. Vou levar esse aqui, vou testar e conto pra vocês. Encontrei o pano aqui, umedecido da Cooper Alco, só que esse aqui, ó, 50 unidades, R$ 15,90, então vou continuar com esse, que é R$ 13 e pouco, R$ 1,48 por duas a menos. Vamos ver aqui o tamanho. Ah, é um pouquinho menor o paninho, mas não tem problema, porque esse pano aqui, esse tamanho, já é suficiente pra limpar as superfícies que eu uso. Dois. Dois. Obrigada. Nada. Hoje eu vou precisar comprar sal e eu vou aproveitar pra dar uma dica pra vocês. Uma vez eu assisti um vídeo e a pessoa tava com dúvida de diferença de tipo de sal, e realmente existe. Por que que esse aqui, ó, é R$ 1,19 e esse aqui é R$ 1,79? É só pela marca? Não. Você tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Esse aqui é sal moído iodado e esse aqui é sal refinado iodado. Ah, Malu, tem diferença? Sim. Tem. Pra gente não tem, porque ele tem conta em iodo, que é pra consumo humano, então, final das contas, compensa você comprar esse aqui que é mais barato. A única diferença é porque o refinado é mais caro, porque ele passa por mais processos industriais pra ficar o mais fininho possível, como esse, e mais sequinho. Tá vendo? Ele é um pouco mais sequinho. Esse aqui, ó, ele cria um pouquinho mais de bolota, ele se torna um pouco mais úmido, porque ele tem menos processos industriais. Mas, de modo geral, não tem diferença, eu vou levar esse aqui, ó, sal moído iodado e é isso. Agora vocês já sabem. A diferença é sal moído iodado e sal refinado. E hoje eu tô um pouco decepcionada com o atacadão. Tem muita gente e pouco produto. Não sei se é porque hoje é dia 30, sei lá, enfim. Hoje eu vim um pouco mais tarde fazer a feira. Tarde que eu digo é... Normalmente eu faço todo dia 25, quando o vale cai, mas... Olha lá, até aqui, ó, vários espaços, eu vou levar esse aqui e tá caro, viu? R$6,50, meu pai do céu. R$6,50, meu pai do céu. R$6,50, meu pai do céu. Olha quem está aqui de novo Por R$10,99 Vamos pra casa, bebê Vamos lá O ovo hoje, ó, R$ 22,60 Parece que tá ruim, viu? Tá ruim porque no mercado eu já encontrei Semana passada por R$ 18,90 Mas eu levo a área que já estamos aqui Rapaz, tá complicado Olha só aqui o que tem de banana Poxa, tacadão, o que é isso? Caramba, muita gente e pouca mercadoria Primeira vez que eu tô vindo fazer compra aqui Que eu tô encontrando assim, ó Tudo bagunçado e tudo vazio Vou ter que levar dessa aqui Nem gosto dessa banana Eu vou ter que levar essa banana Eu vou ter que levar essa banana Música Quase meio dia, estamos aqui na fila, lotação, tostão, mas enfim, terminamos e ó aqui ó, a previsão R$ 860,94, lembrando que faltam alguns itens aqui da lista que eu não tive como saber o preço porque tem que pesar, eu só vou saber no caixa. Música 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 Exatamente 12h40, 4 horas depois, hoje foi muito demorado, primeiro porque eu fui gravando com mais lentidão e também estava muito lotado, a gente passou uns 40 ou quase uma hora na fila né, para passar. Música 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 E aí eu conto pra vocês se eu gostei Ele é bem cheirosinho, tem cheirinho de limão A maioria tem fragrância de limão Aqui não tinha o meu Troia Transparente, então eu peguei Esses dois neutros aqui da Guarani Que tava o mesmo preço, 1,19 E peguei um desse aqui da Limpol Que tava 1,50 e pouco Eu acho, sei lá Não lembro agora o preço, mas Vocês viram aí E pra fazer um teste, ver se esse aqui Ele dura mais, rende mais Porque ele é menos diluído do que o Troia Eu vou fazer um teste e ver quantos dias Eu consigo usar ele Lá no meu dispenser Quanto tempo ele dura aqui em casa E aí depois eu posso Compartilhar com vocês no Vídeo que sempre vai sair, vocês já sabem Que agora é o aprovados e reprovados Do mês, já saiu de março Vai sair o de abril e o de maio Eu conto aqui se eu gostei desse Limpol Peguei pra testar Esse aqui que é uma maciante concentrado da Sonho Bem cheirosinho Não peguei fofo Nem peguei Down Então eu vou testar desse mês Esse aqui e aí eu também Relato pra vocês Peguei esse multiuso com álcool IP Pra limpagem de vidro Achei bem legal porque ele é um 2 em 1 Foi 4 e pouquinho Esse pacotão aqui de lenços umedecidos Pra higienizar banheiro Banheiro, bancada 6 sabonetes da Flor de IP Esse aqui que é Flor de Laranjeira e Damasco Foi uma delícia Dois pacotes de Colgate Aqui o shampoo do meu marido Que ele não virou bebê Nem tô grávida Mas aqui, como já falei Ele fez transplante Então pelos próximos 3 meses Ele tem que usar esse shampoo aqui Porque os cabelinhos Os fios novos estão nascendo Então tem que ser um shampoo especializado Pra fios delicados Com um bebê Então se você ainda não assistiu Ainda não saiu Mas vai sair Vlog do transplante No dia que ele fez O pós-operatório Mostrei tudo Então já se liga aí Se você gosta desse tipo de conteúdo também Álcool Desodorante do marido Mais um mês aqui Peguei o absoluto Da Guarani Porque ele tava 10,99 Então tem um restinho de sabão aqui E vou usar ele aqui Por mais um mês E tô achando até que esse mês Ele veio mais grossinho, viu? Vamos ver Vamos ver quanto ele vai render No outro eu deu 2 meses fechado Vamos ver quanto esse aqui vai render E esses dois pacotes aqui De sabonete líquido Pra preencher Os meus dispensers de sabonete líquido Porque eu só uso assim E a Alice também Então Esse aqui vai pra mim E o outro aqui vai pra ela Achei essa marca Tacto Foi R$6,50 Esse aqui que é R$400,00 Então a gente só abastece lá Nos dispensers Então de produto de limpeza Tudo E higiene foi isso aqui Ah Tem um molinho de banana, né? Pra amolecer As minhas queridas esmaltes E essa é a parte que eu mais amo gravar Fica tudo organizadinho aqui na mesa Peguei Um achocolatado pra Lili, né? Um pozinho, um toddy Quatro Mentos esse preço Tava bom Tava sete e pouquinho E a gente gosta muito desse aqui O do azulzinho Mas só tinha desse preto E esse aqui de morango pra Alice Nutella Um milho só Porque tava muito caro Eu vou comprar em outro lugar Passo de álcool Nunca mais tinha usado aqui Margarina Dois sucos Achocolatado Peguei dessa vez Essa marca aqui Italac, né? Italacinho pra Alice Um real cada Os suquinhos que ela toma Não tinha de maracujá Então peguei só dois de laranja Esse aqui Que é um creme cheese Eu achei ele bem aguado Tava até na geladeira Tirei agora Mas Não tinha da que eu comprei da outra vez Vamos ver se esse aqui é bom também É Ketchup Refri Zero Três leites Betânia Aqui comprei chocolate Comprei quatro Porque a gente já consumiu Leite em pó Aqui integral da Betânia Tava melhor preço Biscoito Eu amo esse aqui Dessa marca Capricha Meio amargo E esse daqui Que são de Trufa Passatê Tempo Mais biscoito Trelo Esse daqui Às vezes a Alice leva pra escola Caputino Quatro bisnaguinhas Quatro pacotinhos Ginas Café Um café Extra forte Da Três Corações Eu peguei esse aqui Pra testar Se eu vou gostar Três pacotes aqui De aveia Em flocos finos Um vinagre Que acabou Leite condensado Da CCGL Não tinha o creme de leite Então eu peguei esse Tava Sem muita opção Eu não gosto muito Dessa marca aqui Ele é bem Aguado assim Mas Não tinha outra opção Tive que pegar Peguei três Macarrão Peguei esse aqui Tô gostando muito Dessa marca Brandini Tem um preço muito bom E o espaguete Macarrão parafuso Fica uma delícia Bem soltinho E bem saboroso Peguei dois quilos De feijão preto Salsichinha fininha Aqui da Seara Dois pacotes De maisena Esses petisquinhos Aqui que eu gosto Amo amendoim japonês E é sempre assim Lá Sempre uma oferta Fica quarenta centavos Se você levar seis Aí eu sempre pego Que aqui dá pra um mês Pacotão de granola Essa granola vale muito a pena Eu prefiro ainda A da tia Sônia Mas a da tia Sônia De um quilo Tava trinta e oito E essa aqui Tava dezenove Então obviamente Peguei essa E amo porque ela tem Passas Ficando delícia Isso aqui dá um sabor Porque a gente coloca granola Fim pra Alice Um pacote de rap Pimenta calabresa Aí aqui peguei Dois ovos Dois bandejas de ovos Tava muito caro Macarrão Tivei dois Esse aqui parafuso Essa marca Tá meio branquinho Uma farinha aqui Da Baiana Pra fazer uma farofinha gostosa Um quilo de sal Um açúcar Peguei dois Mas acabei devolvendo Fiquei só com um Porque eu quero tentar Diminuir o açúcar Aqui em casa E Só um cuscuz Porque ficou dois Dois do mês passado Dois quilos De arroz branco Acho que Aqui Foi isso Isso eu já mostrei tudo Essa foi a compra Do mês De maio Agora vamos aos valores Que eu sei que vocês gostam de saber Vou baixando aqui Os valores Pra vocês verem Ao todo foram 168 itens O valor foi 975 Teve um desconto De 20 954 E 80 Achei que foi razoável Pela quantidade De itens Que a gente comprou Aqui eu comprei Mais cereais Dessa vez E Mais coisas aleatórias Como por exemplo Os mentos Cada mentos Foi quase 8 reais Então Acabou que eu acrescentei Até depois Que eu mostrei pra vocês A previsão Tava em 806 Depois pulou Pra 860 Em alguma coisa Porque eu incluí Mais algumas coisinhas Fora Os itens Que eu não conseguia Saber o preço Porque precisava pesar Então a média Deu mais ou menos Isso Cento e pouquinho A mais E As compras De um mês Deram isso 954 E 80 Que foi Relativamente Parecido Com a do mês Passado Tô satisfeita Apesar de Ter algumas coisas Com os preços Assim Um pouco Inflados Em relação Ao mês Passado Mas Ficou nivelado Porque teve Algumas também Principalmente Em hortifruti Que Estavam super baratas Como por exemplo O quilo Da batata doce Então Comprei muita Batata doce Porque o quilo Tava 2,98 Tava excelente Então é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Mais um mês Aqui comigo Com a nossa família Mês de maio Então já Fica de ouro Se inscreve no canal Pra não perder Os próximos vídeos E se você quer me acompanhar Em tempo real Já sabe Casando aos 30 Underline Tchau Vou correndo Porque agora eu vou gravar O vídeo de organização Das compras de um mês Então fica aqui, tá? É o próximo